O baile está lotado, as pepitudas querem zoar Tão salsando até embaixo fazendo o nome pirar Então desce, desce, desce sem parar Que geral tá te olhando, querendo te imitar Agora sobe, sobe, sobe devagarinho Excitando todos os homens, deixando eles louquinhos Com as mãos no joelhinho, os bichados vão babar Após mais minas vão girando, fazendo os homens suar Então gira, gira, vira bem de mansinho Virando pra cara dele, deixando ele maluquinho Então gira, gira, vira bem de mansinho Virando pra cara dele, deixando ele maluquinho Então gira, gira, vira bem de mansinho O baile está lotado, as pepitudas querem zoar Tão salsando até embaixo fazendo o nome pirar Então desce, desce, desce sem parar Que geral tá te olhando, querendo te imitar Agora sobe, sobe, sobe devagarinho Excitando todos os homens, deixando eles louquinhos Com as mãos no joelhinho, os bichados vão babar Após mais minas vão girando, fazendo os homens suar Então gira, gira, vira bem de mansinho Virando pra cara dele, deixando ele maluquinho Então gira, gira, vira bem de mansinho Virando pra cara dele, deixando ele maluquinho Gira